Música Lote número 2 de Moro Fridon, 16 e 17 em leilão 68 mil reais ao Verdun, direto de Itapira 68 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais? 68 mil reais eu tenho, é a maior oferta por enquanto 68 eu tenho de oferta, não mais, touro em leilão automático Que chique, é automático, né? E aí? Uma vez Flamengo, Palmeiras até morrer, é isso? Ah, legal Olha, 68 mil reais eu tenho de oferta, 68 eu tenho E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma É o Vitinho, tá na pilotagem lá, o Vitinho Mandaram ele embora do Flamengo, agora ele tá aqui, ó 68 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender, dou-lhe uma 68 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e 68 mil reais E se não mais, é vendar Lote número 3 na tela Andai, e X35 14 e 15 em leilão Mas tá bom o som, né? Hum Tá maravilha Daí 53 É o Baby? É É o Baby? Baby e trago o jornal Deu tapa na estopa? Ó o logo, hein, meu, ó Ó o Baby, ó Deu tapa na estopa Ah, Baby Ah, Baby, para, vai, mano Você tá, você, você, não tô acreditando Cabelinho na régua É É É É Davidson agora, meu É Davidson? Davidson Ah É, é, é É pedido ou pedido? É pedido? É pedido Ah, 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 ah 56 mil reais A oferta por enquanto Vem escutar pra você perceber que a besteira que você tá fazendo 57 e 8 eu tenho 58 mil reais a oferta por enquanto Quem dá mais 58 eu tenho 58 e 9 59 E X 35 14 e 15 Em leilão 59 mil reais a oferta por enquanto Desce aqui 60 mil reais eu tenho 61 eu tenho 61 mil reais a oferta por enquanto Não mais 61 mil reais Você tá escutando aí, mas essas duas caixas aqui você não tá escutando 61 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Não mais 61 eu tenho É a maior oferta Manual e chave e reserva É isso? Hein? Baby Esse cabelinho teu aí, viu? 62 mil reais eu tenho de oferta 62 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 62 mil reais eu tenho de oferta E vou vender Dole uma 62 mil reais a oferta por enquanto 62 eu tenho de oferta 62 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma 62 mil reais eu tenho E x35 lá 62 mil não mais É venda Lote número Número 9 Em Leilão É Bradesco Desafio Voltura Lote 9 Outlander 2.4 10 11 Em Leilão 26 mil reais Eu tenho Quem dá mais 26 eu tenho É a maior oferta por enquanto 26 mil reais eu tenho Direto de Cotia 26.500 Oferta por enquanto Quem dá mais 27.000 27.500 Eu tenho 27.000 Por enquanto É a maior oferta 28.000 28.000 Eu tenho 500 28.500 Eu tenho Oferta 28.500 Eu tenho por enquanto 29.000 29.000 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 29.500 Eu tenho 29.000 Por enquanto É a maior oferta Por enquanto 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 É sorriso 30.000 Eu tenho 30.000 Eu tenho de oferta Não mais 30.500 A maior oferta Por enquanto 30.000 31.000 31.000 Eu tenho de oferta 31.000 Eu tenho de oferta 31.000 Oferta Por enquanto Não mais E 500 31.500 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Quem dá mais 31.500 Eu tenho de oferta 31.000 E 500 A oferta Por enquanto 32.000 Eu tenho 32.000 Reais Eu tenho de oferta 32.000 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais É a maior oferta Por enquanto Não mais 32.500 Eu tenho de oferta 32.500 Eu tenho A maior oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando Condicional Dore uma 32.500 Eu tenho de oferta 33.000 Eu tenho 33.000 Reais Eu tenho de oferta 33.000 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 33.000 Eu tenho E 500 3.500 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 33.500 Não mais 33.000 Autor Eu vou vender 33.000 Eu tenho de oferta E vou vender Dore uma 33.500 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dore duas E 33.000 E 500 É venda Lote número 10 Em leilão Tiguan Em leilão Em leilão 42.500 Eu tenho de oferta Na Tiguan Quem dá mais 42.500 Eu tenho de oferta 42.500 Eu tenho É o lote 10 Na tela Tiguan 2.0 TSE 13 14 Em leilão 43.000 Eu tenho de oferta Direto de Long Beach 43.000 Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais 43.000 Eu tenho de oferta 43.000 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando Condicional Dore uma 43.500 Eu tenho 44.000 44.000 Eu tenho 44.500 Eu perdo Quem dá mais 44.500 Eu tenho de oferta Por enquanto 44.500 Eu tenho É a maior oferta Por enquanto E se não mais 45.000 Oferta Por enquanto Quem dá mais 45.000 45.000 Tiguan 13.14 Em leilão 46.000 Eu tenho Quem dá mais 46.000 Oferta Por enquanto Não mais 46.000 A maior oferta E 500 46.500 Eu tenho É o lote Número 10 Na tela É uma Tiguan 2.0 13.14 Leilão TSI 2.0 47.000 Oferta Por enquanto Quem dá mais De 500 47.000 Eu tenho De oferta Quem dá mais 47.008 48.000 Eu tenho Quem dá mais 48.000 48.000 Oferta Por enquanto Quem dá mais 48.000 Eu tenho De oferta Por enquanto Direto Direto De Pira 48.000 Eu tenho De oferta 48.000 Ora Se caba 48.500 Eu tenho 48.500 Eu tenho De oferta Por enquanto Não mais 48.000 5.500 A maior Oferta Por enquanto 48.000 Eu tenho É o lote Número 10 Tiguan 2.0 TS 13.14 Em Leilão 50.000 Eu tenho De oferta 50.000 Eu tenho A oferta Por enquanto Não mais 50.000 Eu tenho De oferta Por enquanto E 500 50.000 Eu tenho Quem dá Mais 50.000 Eu tenho De oferta 50.000 A maior Oferta Por enquanto E um 51.000 51.000 Eu tenho De oferta Quem dá Mais 51.000 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou Vender Doriuma 51.500 Eu tenho Vou vender Doriuma 51.500 Eu tenho De oferta E se não Mais Eu vou Vender Doriuma 52.000 Eu tenho De oferta 52.000 Eu tenho E se não Mais Eu vou Vender Doriuma 52.000 Eu tenho De oferta Por enquanto E 500 52.500 Eu tenho E se não Mais Eu vou Vender Doriuma 52.500 Eu tenho De oferta Por enquanto E se não Mais Eu vou Vender Doriuma 53.000 53.000 reais eu tenho de oferta por enquanto 53 eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 53 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 53 mil reais a maior oferta é venda lote 68 leilão jim compass sport 17 18 leilão 75 mil reais eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 75 eu tenho e 6 76 mil reais a oferta 77 mil 77 eu tenho de oferta 77 e 8 78 eu tenho é uma oferta por enquanto quem dá mais 78 eu tenho 78 mil reais por gentileza meus amigos do youtube é uma questão de vida ou morte mais morte do que vida se vocês estiverem é interessado na maré e candy se manifeste por gentileza é precisamos é pegar uma oferta nessa maré por gentileza pelo amor de deus eu suplico a todos lote 68 jim compass essas 8 leilão 78 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais 78 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais dou-lhe uma 78 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 78 mil reais é venda lote 91 cruze é 1212 é empregão tá na passarela eu tenho uma oferta de 26 mil e 500 reais de oferta por enquanto no cruze 26 e 500 eu tenho 27 e 500 também olha aí tá bom de pneu rodinhas de liga chique e o que é aquilo ali é manual não vem com manual é o carro é o carro pelo sedã 30 mil e 500 reais eu tenho por enquanto 30 mil e 500 eu tenho é o Luma Lu de Assis mandando oferta 30 mil e 500 eu tenho 31 31 mil reais eu tenho do Fagundes de Sarandi e 500 31 e 500 eu tenho de oferta por enquanto e quem dá mais 32 mil reais é oferta por enquanto 32 e 500 32 e 500 eu tenho 33 33 e 500 também 33 e 500 oferta de Campinas 33 e 500 eu tenho 34 34 e 500 também 35 mil reais é de Diadema 35 mil reais é uma oferta por enquanto e 500 35 olha lá olha o que tem de manual naquela naquele envelope ali ó 35 mil e 500 reais é oferta por enquanto e quem dá mais e 6 36 tá filé não tá tá bonito 36 e 500 eu tenho por enquanto 36 e 500 36 mil e 500 é oferta por enquanto e 7 37 mil reais eu tenho de oferta e 500 37 mil e 500 é oferta por enquanto no Cruze LT 1212 automático filé bonito 37 e 500 eu tenho por enquanto 37 e 500 37 e 500 olha como é que tá conservado lá dentro tá bonito mesmo 37 mil e 500 reais eu tenho e vou acolher como lance condicional 37 e 500 eu tenho de oferta do Luan de São Paulo e se não mais é condicional do Luma 37 e 500 eu tenho por enquanto 37 e 500 condicional do Luma 37 e 500 é oferta por enquanto 37 e 500 38 mil eu criou um ouro de Chaxim Santa Catarina e 500 agora chaxim Santa Catarina 38 e 500 não pode mais não pode mais 39 mil reais eu tenho por enquanto de 500 39 e 500 eu tenho de oferta e tô pegando condicional na cara do gol do Luma 39 e 500 eu tenho por enquanto 39 e 500 e se não mais é condicional do Luma e duas e pode vender autorizou morão e autorizou vendo 39 e 500 eu vou vender Luan de São Paulo e vou vender do Luma 39 mil e 500 é oferta por enquanto 39 e 500 e se não mais eu vou vender cadê Chaxim do Luma e duas e 39 mil e 500 reais sem ninguém mais vendido lote 102 golpe 1.6 portline em Leilão tá na tela 22 mil reais ao verde quem dá mais 23 eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais que 23 mil e 500 23 e 500 eu tenho de oferta 24 mil 24 eu tenho por enquanto quem dá mais 24 24 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais 24 mil e 500 por enquanto a maior oferta 24 e 500 eu tenho 24 mil e 500 25 25 mil reais eu tenho quem dá mais 25 e 500 eu tenho 25 mil e 500 oferta por enquanto quem dá mais 25 mil e 500 meu Júnior dá uma filmada dentro pra mim por favor é um sportline 1.6 é os bancos aí são bonitos é isso aí põe no painel câmbio tá aí ó o painel tá aí obrigado não põe o painel 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 tá aí 25 mil e 500 eu tenho de oferta não mais 25 e 500 eu tenho e se não mais tô pegando o condicional dou-lhe uma 20 eu sei 26 mil reais eu tenho de oferta 26 eu tenho 26 eu tenho 26 eu tenho alô mesmo 26 eu tenho de oferta 26 homologando homologando tá empregão melhor dizendo 26 pode vender 26 mil autorizado a venda vou vender 26 e 500 eu tenho 26 e 500 eu tenho vou vender dou-lhe uma 26 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto 27 mil 27 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 27 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas 27 mil reais e 27 mil reais é venda lote número 125 one day azira 1011 3.3 sem leilão tá na tela 24 mil e 500 eu tenho azira quem dá mais 24 mil e 500 eu tenho abre oferta tá bonita essa nave moro porra pneuzada também é legal Henrique bom de pneu tá bom de pneu eu vou te falar de lata também também né esticadinha né bonito o carro tô vendo nenhum detalhe aqui na porta do lado direito aqui tem uns riscos desse lado aqui tá legal deu aquela polida dá uma filmada no interior dele o BO júnior vai que papai tá aí hoje você presta atenção no trabalho papai tá aí hoje 25 mil e 500 eu tenho de oferta quem dá mais 26 de 500 eu tenho 26 de 500 eu tenho azira 3.3 em leilão 1011 27 mil e 500 eu tenho quem dá mais 27 eu tenho oferta por enquanto 27 mil e 500 é oferta 27 mil e 500 eu tenho por enquanto há uma oferta não mais 27 mil e 500 eu tenho há uma oferta por enquanto não mais 27 mil e 500 eu tenho mensagem e vou vender dou-lhe uma 27 mil e 500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 27 mil e 500 e se não mais é venda eu tenho eu tenho venda eu tenho Tchau, tchau.